Para se ajustar às inovações de cor, a Exalta desenvolveu um processo de cores totalmente automatizado, onde você pode encontrar as cores de forma rápida e simples. O nosso espectrofotômetro, conhecido como Aquire, aliado ao software Stand-in, ele faz a leitura tanto em cores lisas como cores de efeitos, metálicas e perolizadas. Pois o aparelho foi desenvolvido para fazer a medição de partículas sólidas, de alumínio e de pérolas, buscando assim uma melhor performance de cor para os nossos clientes. E vale salientar que, em virtude do extenso banco de cores que nós temos no nosso software, através das curvas espectrais acopladas junto à composição de cada pigmento, facilitará a vida no desenvolvimento de cores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti